Música Sempre gostei muito do cinema, sempre, como espectador, sempre foi uma coisa muito presente na minha vida. De alugar muito filme, de ir muito ao cinema, ir em festival. Mas o momento de deixar de ser um hobby, de deixar de ser uma coisa simplesmente pelo prazer de assistir e virar uma profissão, encarar como trabalho, foi meio que ao longo da faculdade. Na verdade eu entrei para a faculdade de comunicação, comecei a me envolver mais com o estudo do cinema mesmo e nas experiências profissionais acabei me encaminhando mais para esse lado mesmo. Tanto fazendo curta da universidade como assistente de direção bastante, mas trabalhando muito em curta e aí trocando muito criativamente nesse momento, quanto no meu trabalho de publicidade já foi com filme publicitário. Então que era uma lógica mais de set de filmagem, tinha mais a ver até com cinema do que com publicidade no sentido de uma agência de publicidade, acabei não tendo experiência nisso. Mas o cinema foi me envolvendo, assim, cada vez mais, até que começou a ser um caminho natural encará-lo como profissão e entender como é que seria ele, como é que seria uma vida profissional de cinema mesmo. Minha experiência para começar a dirigir acabou indo por um caminho de fazer assistência de direção antes, que eu acho que foi muito importante para mim, porque na assistência de direção você tem uma consciência do todo, de coordenar todos os departamentos, todas as equipes e fazer com que a comunicação funcione. Então você tem uma preocupação muito de saber tudo o que está acontecendo ali no momento do set. É uma preocupação diferente de quando você está dirigindo. Você precisa de uma concentração e você precisa estar focado no momento da cena, do plano, decisões criativas ali com os atores, com o diretor de fotografia. Então um diretor precisa que tenha uma equipe por trás, preocupada em articular todos esses departamentos para ele poder se focar. Então acho que em termos de posicionamento no set, são funções bem diferentes nesse sentido. Mas esse conhecimento do funcionamento, de como funciona o todo, acho que contribui bastante para você poder fazer escolhas em relação ao seu filme. Fui fazer o Quincas Berro d'água, direção do Sérgio Machado. Eu entrei como estagiário de direção. Foi o meu primeiro longa mesmo, minha experiência. E foi incrível, porque foi três meses em Salvador, assim, totalmente se jogando no espírito do filme, naquele universo, Bahia, Jorge Amado. E foi uma super experiência, assim. Muita ralação, mas que hoje eu guardo sensações muito boas, assim. Foi bem importante para mim. O primeiro filme que eu dirigi foi um documentário, se chama Testemunha 4. É um documentário, na verdade é um documentário sobre uma ficção, em cima de uma peça de teatro que eu filmei e transformei num filme. Então foi um filme que apareceu, assim, essa ideia. Essa peça já ia acontecer. Eu tinha uma determinada data para filmar e resolvi fazer. Eu não tinha, claro, que eu estruturei o que eu gostaria de contar, no que eu gostaria de transformar aquilo. Mas eu nem sabia exatamente se já ia virar um longa, se aquilo ia render. Era um evento que ia acontecer independente de mim, né? E aí o filme foi surgindo. Foi na montagem, fui descobrindo o filme também. Ele foi evoluindo, sem dinheiro nenhum. As pessoas iam trabalhando, se envolvendo com o projeto, trabalhando de graça. Fui conseguindo apoios. E aí dois anos depois que eu filmei, o filme existia. Eu consegui colocar o filme no mundo. Então é um processo particular, mas que também me faz acreditar que é possível, sabe? É possível. Fiz ele novo, sabe? Sem uma estrutura dessas estabelecida. Então dá para você fazer uma coisa fora desse grande mercado. Ou fora dessa estrutura muito cara, sabe? O texto do maior quadro surgiu muito de uma investigação de como seria para um ator passar por essa experiência. Na verdade o filme parte de uma montagem teatral que ia ser apresentada durante 24 horas, sem interrupção. Então a peça recomeçava e recomeçava ciclicamente, sem parar. E os atores continuavam atuando. O público podia entrar e sair a hora que quisesse, mas os atores estavam lá. Quando eu soube que isso ia acontecer, me deu vontade de estar próximo. Entender como seria para um ator fazer um trabalho que envolvesse todos esses fatores mais radicais. Que era um texto que se chama interrogatório. Que é um texto de um autor alemão chamado Peter Weiss. Que ele escreveu a partir de depoimentos reais do tribunal de Frankfurt. Então são sobreviventes do holocausto relatando o que eles sofriam num campo de concentração. Então como que seria dar conta desse peso histórico, desse peso do horror, desse acontecimento, durante essa duração e com a repetição. Como seria lidar com esse cansaço, né? Eu queria tanto tirar do meu braço o número da matrícula. No verão, quando eu uso o vestido sem mangas, as pessoas me olham fixamente nos seus olhos. Eu vejo sempre a mesma expressão. Que expressão? Desprezo. Pensando pelo lado do fato da minha mãe ser atriz que eu filmei no Testemunha 4, o filme nasceu um pouco em casa. Porque foi ela que trouxe, ela que ia viver essa experiência. E a partir da minha proximidade com ela, que eu resolvi filmar também. Então tem algumas questões. Acho que isso não é uma questão que está explícita no filme. Tem pessoas que já sabem quando assistem. Tem pessoas que descobrem depois. E a partir do momento que descobrem, ressignificam determinadas coisas no filme com isso. Porque é um elemento que com certeza muda o olhar que você joga para o filme. Havia mocinhas de 17, 18 anos. Tinham sido escolhidas entre as pessoas mais saudáveis. Faziam com elas experiências de raio-x. E ainda veio o prêmio, quase como um bônus. Claro que a emoção de você exibir é muito grande. Eu não vou mentir dizendo que ganhar um prêmio é irrelevante. É um reconhecimento do seu trabalho, sabe? Na verdade, vem um pouco mais como isso. Reconhecimento, acho que é uma palavra boa. É engraçado que o meu primeiro filme acabou sendo um documentário. Mas eu sempre fui um espectador mais de ficção. E, para mim, a virada foi quando eu comecei a descobrir um tipo de documentário um pouco fora do tradicional de entrevista, só pergunta, mas possibilidades do documentário que até aproximam ele de alguma forma com a ficção. Então, de você reinventar o real para contar esse real, ficcionalizar esse real de alguma forma. E aí me deu vontade também de trabalhar documentário e fazer, e encarar como uma possibilidade. E pensar mais como filme, né? Eu tenho vontade de fazer ficção, tenho vontade de fazer documentário, e eu acho que essa vontade vai permanecer. Não é trocar um pelo outro. Acho que são filmes. Acho que você sofre influência não só de cinema, sabe? Sofre influência de tudo que eu vejo. Dança, literatura, coisas que você lê. Eu acho que o tempo todo você está absorvendo. E no momento que você vai dirigir uma coisa sua, é o momento de você colocar para fora. E aí Legenda Adriana Zanotto